Episódio Musical Um dos episódios mais icônicos da série é On Se Mori, o It Feiling, que é um musical. Todos os membros do elenco cantam e dançam, revelando emoções e segredos por meio das músicas Universo Expandido. Além da série principal, houve spin-offs como Angel, centrado no personagem Angel, e também uma série de quadrinhos, que continuou a história após o término da série de TV Impacto Duradouro. Buffy, a Caça Vampiros teve um impacto significativo na cultura pop, e continua a ter uma base de fãs dedicada até hoje. É frequentemente citada, como uma das séries mais influentes da década de 1990 e início dos anos 2000. Essas, são apenas algumas curiosidades sobre Buffy, a Caça Vampiros. Se você estiver interessado em saber mais sobre a série, ou algum aspecto específico dela, sinta-se à vontade para perguntar.